Tá bom? Bom, gente, opa, já mudei aqui pra uma última. Então, eu separei algumas questões. As questões de hoje, consequentemente, por coincidência, foram do Enem 2019, mas eu não peguei nenhum Enem, tipo, pra gente pegar a prova e resolver ela inteira, tá? Eu separei alguns exercícios que eu considero importantes, eu considero que são exercícios comuns de aparecer. E é isso, vamos começar, tá? Tá? Esse primeiro exercício que eu coloquei aqui, ele... Ai, gente, tô mudando as questões. Ele fala um pouquinho de um espaço, espaçamento, e a gente vai usar a nossa famosíssima, queridíssima regra de três, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu gosto de fazer, tem exercícios que ajudam, tem exercícios que não ajudam, mas eu tenho o costume de fazer isso por prática mesmo, é começar lendo sempre o comando da questão. Ou seja, essa frasezinha aqui, que tá aí embaixo, ok? Então, vamos ler e vamos ver se nesse caso ajudaria a gente ver. Tem casos que não mudam nada, mas enfim, porque eu gosto de saber o que a gente precisa focar no nosso enunciado, uma coisa que me ajudou bastante. Então, por exemplo, ó, pra esse banho, o número mínimo de embalagens desses cosméticos é... Bom, eu não tenho muitas informações aqui, só com o comando da questão, eu só sei que a questão vai falar um pouquinho de embalagem de algum cosmético. Então, agora vamos ler toda pra gente poder entender. O rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução do seu conteúdo, de acordo com suas especificações, rende 2,7 litros desse produto pronto para uso, ok? Então, vamos grifar aqui, 2,7 litros. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético, em que deverá tomar um banho de imersão com esse produto numa banheira com capacidade de 0,3 metros cúbicos. Para evitar o transbordamento dessa banheira, dessa banheira, desculpa, será preenchida em 80% de sua capacidade. E aí ele pergunta, né, qual vai ser o número mínimo de embalagens que vai precisar usar desse cosmético, tá? Então, a primeira informação que a gente tem é que a gente vai ter uma banheira, onde a pessoa vai passar por essa, né, por esse processo, que ela tem 0,3 metros cúbicos. Então, a gente sabe, né, eu vou colocar aqui pro lado, ó, a gente tem 0,3 metros cúbicos de capacidade da nossa bandeira, da nossa banheira. Nossa, foi uma bandeira, não sei por quê. Então, esse 0,3, vocês concordam comigo que é o 100% da nossa banheira? E ela vai ser só preenchida em 80%. Então, eu preciso descobrir qual vai ser a capacidade da minha bandeira, banheira, que vai estar reduzida a 80%, tudo bem? Então, eu coloco o X aqui, ó, e eu resolvo a nossa famosíssima regrinha de 3, certo? Eu multiplico em cruz, né, ou em X, como vocês preferirem. Então, vai ficar, ó, 100X, que é a quantidade que eu quero descobrir, é igual ao quê? 0,3 vezes 80. Tudo bem? Então, ó, continuamos, 100X. 0,3 vezes 80 vai dar 24. Então, a gente vai chegar que a capacidade da nossa banheira aqui vai ser o quê? 0,24 metros cúbicos, ok? Que é 80% dessa capacidade. Tá certo? Tá? E aí, a outra informação importante que eu tenho é que, no rótulo da embalagem, diz, né, que cada cosmético, cada embalagem dos cosméticos rende em 2,7 litros, tá? Então, rende 2,7 litros. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso descobrir quantas embalagens que rendem 2,7 litros cabem em 0,24 metros cúbicos. Só que eu tenho que tomar cuidado com as unidades de medida, gente. Vocês lembram que, ó, a gente tem, né, 2,7 litros por embalagem. Litros por embalagem. O litro, gente, ele é equivalente, né, ele é igual ao quê? Decímetro cúbico, tá? E eu quero chegar de decímetro cúbico para metro cúbico, porque eu vou igualar as minhas unidades. Você pode fazer o contrário também, tá? De metro cúbico para decímetro cúbico, mas aqui não vale a pena. Então, ó, decímetro cúbico, o metro cúbico estaria para cá na nossa filhinha, né? Então, de decímetro cúbico para metro cúbico, acho que ficou confusa a minha fala, né? Eu preciso dividir por mil, certo? Então, eu vou ter o quê? É, vocês podem passar para ali. Ao contrário, se vocês quiserem, gente, vocês preferem passar ao contrário? Eu tinha passado assim, porque eu achei mais fácil. Mas vocês podem passar de metro cúbico para decímetro cúbico também. Não tem problema, é a mesma ideia, tá? Então, a gente chegaria aqui 2,7 litros é igual ao quê? 0,027 decímetros cúbicos, tá? E agora eu preciso só fazer divisão, divisão de decimal, tudo bem? De números decimais, mas vocês vão ver que vai ficar bem tranquilinho, porque vocês vão cortar vários zeros, vai dar a mesma coisa, né? Então, ó, vamos lá. Eu tenho um total, né, de 0,24 de capacidade. E eu quero descobrir quanto, né, a quantidade de uma embalagem cabe nisso tudo. Opa, faltou um zero aqui, gente. Tá? Aqui eu já vou até arrumar, gente, ó. Porque quando a gente faz continha... Eu vou escrever só para vocês entenderem, pera, então. Calma aí. Quando a gente faz continha de decimal, eu tenho que igualar as unidades, certo? Então, ó, se eu tenho 4 unidades depois do decimal, né, 4 casinhas depois da vírgula, eu preciso igualar aqui do lado também. Então, ó, teria que igualar aqui. Eu vou apagar para ficar mais fácil, né? Então, vai ficar o quê? 2.400 dividido por 27, ok? Por isso que vai ficar no final a mesma coisa que se você passasse o contrário, tá? Então, ó, fazendo essa continha, a gente vai chegar, né, que 27 vezes 8 dá igual a... Desculpa. É, isso. 27 vezes 8 dá 216. Eu vou colocar aqui a continha só para vocês verem o que a gente está fazendo, tá? Subtraindo isso daqui, eu vou chegar em 24. Beleza? Aí tá, vou descer um zero. Opa, a gente chegou no mesmo valor aqui de cima, vocês perceberam? Então, ó, de novo. Sobra 8. Aí o quê? Aqui vai sobrar 24 de novo. Coloca uma vírgula e por aí vai. Perceberam que sempre daria um resultado meio que assim, ó? Tchutututu. Só que como a gente está falando de embalagens, a gente sabe que cabe 88 embalagens mais um pouquinho. Então, não tem como eu pegar 88 embalagens mais metade de outra. Eu vou precisar, no mínimo, de 89 embalagens, ok? Então, a alternativa C de casa. Uma dízima. Isso, muito bem. E aí, gente? Acharam fácil? Acharam difícil? Assim, é uma questão que costuma cair no Enem, tá? Tecnicamente, ela não é difícil. Você só tem que tomar cuidado com as continhas. Mas se vocês forem perceber, gente, as alternativas, elas são muito afastadas, ok? Então, também, por uma aproximação, vocês conseguiriam chegar nesse resultado. Vocês não precisam fazer com tanta prisão quanto eu fiz. Tá certo? Só tem que tomar cuidado aí na interpretação. E é isso. A dica que eu dou é sempre vocês irem marcando, sublinhando as informações importantes, marcando o que o enunciado está te passando. Porque aí você não se perde nessas questões que relativamente são fáceis, mas o enunciado pode te complicar de alguma forma, sabe? Tudo bem? Tá certo, gente? E, ó, pra quem tá chegando agora, fiquem tranquilos que eu vou salvar a live depois lá no meu canal no YouTube, que chama A Menina da Matemática. É, a mesma, o mesmo nome que tá aqui, tudo. E vocês me encontram lá e eu vou postar, é... Essa live, a live de segunda-feira e todas as lives que a gente for fazer lá. Tudo bem? Bora pra próxima, então? Vamos para o próximo exercício. Vou aumentar aqui pra vocês um pouquinho. Gente, eu vi que tem pessoas pedindo pra explicar de novo, mas como tem muita gente na live e tudo, eu tô gravando na live agora, então vocês conseguem ver minhas explicações depois, quando eu for postar. Eu vou postar lá... Amanhã mesmo eu já posto lá no meu canal no YouTube, então vocês conseguem ver a explicação de novo e revisar ou ver de novo o que vocês tiverem com dúvida, tudo bem? Bora, então? Gente, essa questão aqui, ela é muito fácil. Eu acho que, particularmente, não precisaria nem ler esse texto gigantesco que está antes, mas vamos ver, né? Vamos observando aí pra ver o que vocês acham. Minha dica de sempre é começar lendo esse comando da questão, tá? Então vamos lá. Com base na situação apresentada, o número de acidentes esperados nessa rodovia em 2018 foi D. Bom, a gente já sabe que a questão tá falando em algum quesito de acidente, né? E ele quer descobrir no ano de 2018, tá? Gente, eu não vou ler... Ai, tudo bem, eu vou ler a questão inteira, mas não precisaria. Se você lesse só esse finalzinho também, que seria o comando da questão, você já matava. E é isso. Mas eu vou ler tudo pra vocês entenderem que a gente não... Às vezes no Enem a gente pode ir pro lado, mas tá. Se não precisa ler a questão inteira. Mas eu vou ler só pra vocês entenderem. Rapidinho. O slogan, se beber não dirige... Slogan, se beber não dirige, já muito utilizado em campanhas publicitárias no Brasil, chama atenção para o grave problema de ingestão de bebidas alcoólicas por motoristas e suas consequências para o trânsito. A gravidade desse problema pode ser percebida observando como o assunto é tratado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Em 2013, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue do condutor de um veículo, que já era pequena, foi reduzida. E o valor da multa para motoristas alcoolizados foi aumentado. Em consequência dessa mudança, observou-se queda no número de acidentes exigados em uma suposta rodovia nos anos que seguiram as mudanças implantadas em 2013, conforme os dados no quadro. Então aqui a gente tem uma tabelinha que mostra, né, número total de acidentes por ano. Tá? Então, de 2013, 1.050, para 2014, 900, para 2015, 850. Tá, aí falo. Suponha que a tendência de redução do número de acidentes dessa rodovia para os anos subseqüentes seja igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015. Eu já vi que muitos de vocês aí já sabem como fazer, mas vamos lá, vamos entender aí o que está acontecendo, gente. Ó, ele quer saber a redução absoluta de 2014 para 2015. Então a gente vê, ó, de 2014 para 2015, qual é a redução que a gente teve? Concorda que foi de 50, né? 900 para 850, a gente subtrai 50. E aí eu precisaria pensar a mesma ideia. Ó, então, 2015 para 2016, para 2017 e para 2018, que é o que eu quero descobrir. E é só eu ir na mesma lógica, gente. Se ele quer a mesma redução, de 2015 para 2016, eu precisaria subtrair 50. De 2016 para 2017, menos 50 também. 2017, 2018, menos 50. Tá? E aqui é muito facinho, a gente vai fazendo de cabeça, né? Ó, 850 menos 50, 800. Ou, eu vi muita gente falando aí no chat, você poderia reduzir logo por 150, porque você sabe que teve 3 anos que foram mudando. Tudo bem? Tá certo? Então, se seguia a tendência de 2014 para 2015, em 2018 a gente teria 700 acidentes. Alternativa D de... dado. Não consegui pensar outra coisa. Tudo bem, gente? E aí? O que acharam dessa? Fácil? Difícil? Mais ou menos? Complicada? Essa a gente resolveu bem rápido, hein? Falei bem rápido mesmo a nossa resolução aqui. Dessa questão. Então, espero que vocês tenham achado fácil. E assim, gente, uma coisa que muitas pessoas falam, e eu concordo também, normalmente quando uma questão do Enem tiver tabela, tá? Tabelinha. Quando ela tiver gráfico, normalmente é uma questão simples de se resolver, tá? Então, fica a dica aí para vocês. Se vocês, né? Quando vocês verem uma questão com gráfico, tabela, mesmo que o texto seja grande, normalmente ela é tranquila de se resolver, tá? Então, fiquem atentos a isso. Ok? Concordam comigo? Quem tá aí? Exatamente. Tá vendo só? Pois é. Simples? Sim, gente. Comparado com as outras questões, normalmente são questões mais fáceis e possíveis de vocês se resolverem com uma pequena interpretação. Não precisa de nada, de um conceito matemático que você precisaria lembrar, sabe? É mais... Enfim. Bora para a próxima? Curtam muito a live aí para chegar em mais pessoas, hein? Gente, essa questão eu escolhi porque fala um pouquinho sobre juros e eu considero essa questão um pouquinho mais de interpretação e talvez um conhecimento, entre aspas, prévio dessa ideia de juros. mas, assim, ela, de fato, não precisaria ter nenhuma conta grandiosa nesse exercício. Então, assim, não sei se vocês vão considerar essa fácil ou não, mas eu achei ela... Eu não sei como eu posso dizer. Eu achei ela tranquila nesse sentido. Mas, ó, eu vou resolver e vocês vejam o que vocês acharam dessa. Então, vamos ler tudo porque essa daqui é pequenininha, tá? Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja, negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. O primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto. Ou seja, já tem os juros contando, né? E o valor, e vai ser no valor de R$202,00. O segundo pagamento será efetuado um mês após o primeiro pagamento, né? E terá o valor de R$204,2. Para concretizar a compra, o gerente vai emitir uma nota fiscal com o valor do produto à vista, ou seja, o produto se não tivesse os juros, negociado com o cliente, correspondendo ao financiamento aprovado. E aí ele pergunta, né? O valor à vista em real que deverá constar na nota fiscal é B. Então, gente, vamos lá, vamos entender o que o anunciado está falando, né? Ele disse, a ideia é o quê? A gente tinha um produto que custava X, o valor à vista desse produto, né? Mas a moça quis pagar parcelado, ela parcelou em duas vezes, ou seja, ela vai pagar uma daqui um mês com um juros de 1%, tá? E no outro mês com mais um juros de 1% para pagar o produto, né? Inteiro. E aí disse que no primeiro mês ela vai pagar o quê? 202 já com juros, tá? Que já tem um aumento de 1%. E no outro mês 204,2. Tudo bem? E a gente quer descobrir justamente esse X da questão. E como que a gente pode pensar isso, gente? Ó, vocês sabem que 1% de alguma coisa é um valor muito pequeno, né? Nunca vai ser um valor muito grande. Então, assim, qual é o valor inteiro, dizemos assim, né? Com 0,0, bonitinho, que a gente considera que está mais próximo de 202? É o 200, né? Então, a gente poderia entre aspas chutar que essa primeira parcela, né? Se a gente pegasse o valor inteiro e dividisse 2 sem os juros poderia ser 200. E a gente consegue confirmar isso. Por quê? Se a gente testar, ó, se a gente fizer o quê? 1% de 200. Vamos ver enquanto a gente vai chegar? Como que a gente resolve essa continha, né? 1% pode passar para a fração, né? 1 centésimo. O D é a minha multiplicação 200. 200, tá? Aqui eu posso simplificar, ó. Eu vou chegar aqui 1% de 200 é 2. Ou seja, faz sentido, né? Se eu teria, né, 100 juros que a primeira parcela seria 200, automaticamente a segunda também seria 200, porque não teria juros incluído, né? Então, o total do meu preço à vista seria o quê? 400. Alternativa B de bola. E aí? Entendeu? Tipo assim, era uma questão que, juros, normalmente é uma questão difícil, mas nesse caso, se você tivesse essa essa mãe aí, essa pegada na questão, era uma questão muito simples que você resolvia até às vezes, né, se você tem mais prática ou não, até mentalmente você conseguiria resolver essa, tá? e você poderia até para a eliminação das alternativas, se você quisesse testando os valores, também dava para resolver dessa forma. Então, assim, realmente você pode aplicar numa forma de, uma fórmula, né, de juros, tudo, mas assim, fica mais difícil, né, uma questão que você pode ser levada muito por interpretação. Então, assim, né, se por acaso apareceu uma questão de juros lá na prova e você conseguir ver essa ideia de porcentagem, esse mecanismo, vai fundo. Porque, particularmente, eu acho difícil aplicar a fórmula, às vezes a gente não lembra da forma de juros, né, enfim. Então, às vezes são questões, são formas de resolver questões mais facilmente sem precisar usar necessariamente a fórmula, né, porque existe uma fórmula que sempre ela vai ser o caminho mais rápido, né. Tá? E aí, acharam fácil essa, tranquila, gostaram? Então, vocês pensariam nisso na hora da prova? Porque sempre tem essa, né, na hora da prova é sempre outra história. Ai, ai. Tá bom? Gente, pra quem tá chegando agora, só pra avisar que eu tô gravando a live, então amanhã ela já vai estar disponível lá no meu canal no YouTube que chama A Menina da Matemática. É o mesmo nome aqui do TikTok. Então, vocês conseguem ver todos os exercícios. Eu sempre divido bonitinho no chat, então vocês conseguem ir exercício por exercício pra não ter que ficar vindo a live inteira, né. E aí, vocês conseguem adiantar, enfim. Vou postar live amanhã. Tá bom? Iria pra lógica da porcentagem, muito bem. Duas daria isso, gente. Que bom que vocês deixaram fácil. Eu fiquei com medo de vocês ficarem falando que essa era difícil. bom, vamos pra próxima? As questões de hoje a maioria envolvem essa ideia de porcentagem e regra de três. A que eu fiz segunda-feira tinha uma ideia mais de lógica, talvez. Veja o meu live de segunda-feira passada que eu já postei lá no meu canal, gente. Eu achei os exercícios muito bons. E assim, modéstia a parte, a live que eu vou fazer na próxima segunda agora, dia vinte... Não, dia quatorze. Eu acho que vai estar muito boa. Se eu fosse vocês, eu assistia a minha live do dia quatorze, hein? Provavelmente eu vou fazer ela lá no meu canal do YouTube pra testar, ok? Se eu fosse vocês, eu iria, hein? Porque eu vou pegar exercícios que vão aparecer na prova de vocês e depois vocês vão me agradecer, hein? Gente, só vou contar pra vocês que eu... Nossa, eu já deixei a caneta. Peraí. Ah, tô aqui no meu colo, ó. A doida. Bom, gente, vamos lá. Esse exercício aqui... Ah, deixa eu pular esse, depois eu faço isso com vocês. Depois. Pra não ficar muito igual o que a gente tava fazendo, tá? Bom, esse exercício aqui, é... Ele também fala sobre meio que unidades de medida, né? Um sistema métrico aqui. Mas, gente, eu vou dar um pouquinho também sobre a regra de três e operacionzinhas básicas. Eu sei que, às vezes, é chato a gente resolver operações com número decimal, mas o Enem cobra muito isso. Então, já aviso pra vocês. Se vocês não gostam de fazer divisão com número decimal, multiplicação com número decimal, sinto muito, porque no Enem, com certeza, eu vou acarar questões super fáceis que você só precisa fazer a multiplicação de decimal pra resolver o exercício. então, pratiquem aí na próxima semana, quem tem mais dificuldade, porque com certeza vai cair exercícios com operações com decimais. E esse aqui é um deles, tá bom? Então, vamos lá nesse exercício. Por coincidência, o exercício que tem tabelinha, né? O que eu disse pra vocês? Quando tem tabelinha, normalmente, não é difícil, tá? Então, vamos lá. O sistema métrico decimal é o mais utilizado atualmente para medir comprimentos e distâncias. Em algumas atividades, porém, é possível observar a utilização de diferentes unidades de medida. Um exemplo disso pode ser observado no quadro. Então, a gente tem aqui, né? Um quadrozinho que tem unidades, então fala polegada, jarda e jarda e fala as equivalências. Então, que uma polegada equivale a 2,54 centímetros, uma jarda equivale a 3 pés e uma jarda também equivale a 0,914 metros. E aí, ele pergunta, né? Assim, um pé em polegada equivale a... Bom, então, a gente quer, batendo a olhada na nossa tabela, a gente quer comparar esse pé aqui com polegada. Tudo bem? Então, a gente vai ter que achar formas de comparar essas duas unidades de medida. E aí, eu posso usar a minha famosíssima, queridíssima regrinha de 3, concordam comigo? Por quê? Ó, qual a primeira informação que eu tenho observando os pés? Tá? Eu sei, ó, pela nossa tabelinha, né? Vou começar aqui em cima, tá? Que 3 pés, gente, equivalem a quanto? A uma jarda, né? Que é o que está dizendo para a gente. A uma jarda, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu sei, né, que uma jarda é igual a quanto? A 0,9144 metros. Concordam comigo? Eu não quero saber da jarda, né? Eu quero chegar mais a alguns centímetros ali. Então, eu sei também, que 3 pés vão ser iguais a quanto, gente? A 0,9144 metros. Ok? Primeira informação que tem aqui, eu só estou pegando o que a nossa tabelinha está dizendo. E se eu quero chegar em um pé, ó, no meu enunciado, eu não quero chegar em um pé aqui, é o que eu quero descobrir, né? Então, eu quero descobrir quanto vale um pé e eu vou descobrir quanto vale em metros, né? Então, um pé em metros. Um pé equivale a quanto? Vou chamar de y, tá? Ele equivale a quantos metros? E aqui é só resolver a minha famosíssima regrinha de 3. Tudo bem? Tá? Então, eu vou chegar fazendo uma modificaçãozinha aqui, né? 3y que é igual a 0,9144. Vou dividir isso tudo por 3, né? Passando 3 para o outro lado. Então, a gente vai chegar que um pé é igual a quanto? a 0,30... Gente, eu fiz as continhas antes, tá? Por isso que eu tô olhando pro lado. Então, não fique achando que eu tô fazendo de cabeça. Eu sempre faço no papel também. Então, vocês não precisam saber fazer essas continhas de cabeça, tá? É super normal. Tudo bem? Gente, eu cheguei que um pé equivale a 0,3048 metros. Tudo bem? E eu quero chegar em algo em polegada, né? Eu não tô querendo comparar um pé com polegada. E aí, opa, eu vejo que polegada equivale a o quê? 2,54 centímetros. Então, eu posso passar o meu metro pra centímetro porque vai ser mais interessante pra mim, né? Se eu quero chegar em centímetro eu posso passar isso daqui pra centímetro. Tudo bem? E aí? Eu sei que o meu y vai ser igual a 30,48 centímetros. E pronto, gente. Já chegamos praticamente no nosso resultado. Por quê? Se eu sei que uma polegada, né? Uma polegada eu vou colocar assim. Isso aqui na minha tabelinha, ó. Uma polegada é igual a 2,54 centímetros. Quanto que vale 30,48 centímetros? Que é a mesma coisa que um pé, né? Em polegada. E aí é só resolver a minha outra a regrinha de 3. Tá vendo? Aqui é bem simples, gente. São continhas chatas de fazer? São. Mas não é nada difícil que você não conseguiria resolver. São só chatinhas. Mas são questões que você com certeza acertaria, né? Espero que sim. Então, ó. Resolver a nossa regrinha de 3 fácil aqui. São só mais chatinhas. Mas quem tem a mãe aí de resolver divisão com decimal é o que eu falei, gente. Não tem como fugir. No Enem vai ter muitas continhas de decimais pra vocês resolverem, tá? Infelizmente. E aqui eu vou chegar que é igual a 12. Olha, deu até exato. Tá? Aqui você pode até fazer, né? 3.048 dividido por 254. Isso vai dar igual a 12. Então, eu cheguei que um pé em polegada equivale a 12. ok? Um pé equivale, né? 12 polegadas. Um pé equivale a 12 polegadas. Tudo bem? Então, eu cheguei aqui a minha alternativa D. Nossa, só tá tendo D, hein? Aqui quase. A minha D de decimal. Tudo bem? E aí? Difícil? Fácil? Não? Regra de 3, gente. Sim. Aqui é só regra de 3. E continha de multiplicação. Tudo bem? Eu não coloquei as continhas aí, só justamente pra... Pra ir mais rápido, né? Eu fiz as continhas antes, mas na hora da prova é só vocês fazerem bonitinho no rascunho de vocês que vocês conseguem. podem aproximar para selecionar as contas. Isso, verdade, ó. Mandaram aqui no chat que quem quiser vocês podem aproximar também as continhas quando as alternativas forem muito afastadas. Porque realmente, ó, se você for comparar, a alternativa mais perto de 12 é o quê? 1 e a outra 36, que é mais do que, né? Então, realmente aqui vocês poderiam aproximar, não precisaria fazer exatamente com esses números quebrados, você poderia colocar até, sei lá, 2,5 ou, tipo assim, 30 e subir o 2 pra 3, sabe? Você poderia fazer algo nesse estilo. Porque, por exemplo, gente, boa ideia da quem mandou no chat aí. se a gente aproximasse mais ou menos, ó, esse 2,54, gente, isso aqui só faz quando as alternativas foram bem afastadas, tá? Ó, se a gente arredondasse o 2,54 pra baixo, então, pra 2, vai, daria certo, será? É, daria certo também. E aumentasse, ó, isso aqui pra, não, aí daí vai, não vai dar pra, ó, vou aumentar isso aqui pra baixo, que eu vou colocar aproximadamente 30, e esse aqui eu vou aproximar pra cima, pra ficar tipo um pra baixo e um pra cima, tá? Ó, então aproximadamente 3, vai, ia ficar quanto? 30 dividido por 3, dá 10, tá? E aí você olha as alternativas realmente, mais próximo de 10 seria o 12, então você já marcaria ele. Mas assim, pelo amor de Deus, vocês só fazem isso se realmente as alternativas foram muito afastadas, como é esse caso. Se for algo pertinho com, sei lá, 5 unidades de diferença, não vale a pena, faz a continha normal, tá? Ai meu Deus, deixa eu ver o que vocês estão falando no chat. E aí, acharam fácil? Essas são consideradas fáceis pelo TR? Gente, então, eu postei até um vídeo explicando como o TR funciona. O TR vai classificar as questões fáceis, médias e difíceis a partir das questões que vocês acertarem. Então, se essa questão, eu não sei dizer pra vocês, a gente não tem, né, nenhuma divulgação do TR, tipo, seria legal se a gente tivesse um dado, tipo, ai, quantas pessoas acertaram tal questão. Mas, por exemplo, se muitas pessoas, quase a maioria, acertar esse exercício aqui, ele vai ser classificado como fácil. E assim por diante, entendeu? Não é bem, tipo, o TR que classifica. Assim, eu acho que esse seria um dos exercícios fáceis porque envolve regra de 3, né, e uma operação básica de decimal. Então, esse é um estilo de exercício que provavelmente muita gente acerta. Então, eu imagino que, sim, ele seria classificado como fácil no TR. Mas é aquilo, né, gente? Não tem como a gente ter certeza de quantas pessoas vão acertar o exercício. Mas, por ser conteúdos mais básicos, regra de 3 e operações, né, acaba sendo mais tranquilo, né? Ok? Imagina, tem pessoas que estão ali há anos fazendo o Enem, com certeza, elas acertam esse exercício. E vocês também, se cair um exercício desse estilo, vocês agora, vão acertar. Combinado? Tá? Vamos pra próxima também? Já estão vendo aí um spoiler da próxima questão. Bom, gente, eu coloquei até um titulozinho, né, do que a questão se refere. Então, como vocês já viram, aqui a gente tá falando de unidades também, de capacidade, aí. Vocês viram que tudo isso, gente, eu peguei de uma única prova, tá? Essa aqui é a prova de 2019. e já caiu o quê? Três questões, praticamente, de medidas, né? De miligramas, de ml, de litros, de decímetros cúbicos. Então, atenção também às unidades de medidas, porque é uma coisa muito recuente na prova do Enem, né? Pra você tomar cuidado. E tanto em matemática, quanto, enfim, né? Em física, em química, que às vezes tem mais essa troca de unidade de medida, em matemática, tem mais quando se trata de volume, né? Diário. Mas vocês viram que em uma única prova já caiu questões muito semelhantes nesse sentido. Tudo bem? Então, vamos pra esse exercício aqui. Ai, gente, tô mudando a cor em todo exercício. Eu tô amando que dá pra mudar a cor aqui facinho. Então, vamos lá. Minha diquinha é sempre começar lendo o comando da questão. Às vezes não vai ajudar nem interferir muito, mas é um costume que eu tenho. Então, se vocês preferirem também, façam, que na maioria das vezes ajuda. Então, aqui fala, né? A capacidade do frasco em mililitro que esses pais deverão comprar é... Bom, eu não sei o que o exercício fala, mas eu já sei que tem alguma coisa a ver com compra em mililitro, tá? Em ml's. Então, vamos ler. A boa de um antibiótico infantil fabricado na forma de xarope recomenda que sejam ministrados diariamente no máximo 500 miligramas desse medicamento. Deixa eu grifar aqui bonitinho. Para cada quilograma de massa do paciente. Tudo bem? Um pediatra prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico para ser ministrada diariamente a uma criança de 20 quilos pelo período de 5 dias. Tudo bem? Então, aqui ele está só contextualizando o problema, tá? Então, pelo período de 5 dias. Esse medicamento pode ser comprado em frasco de 10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml e 500 ml. E aí, pergunta, né? Os pais dessa criança decidiram comparar a quantidade exata de medicamento que precisará ser ministrada, ou seja, nem a mais, nem a menos, no tratamento, evitando a sobra de medicamento. E aí, ele fala, né? Que considere que um grama ele está te dando, isso aqui, às vezes você até precisaria saber em alguns vestibulares, mas o Enem foi bonzinho e está falando para você. Considere que um grama desse medicamento ocupe o volume de um centímetro cúbico. E aí, pergunta, né? Qual vai ser o frasco, a capacidade do frasco que os pais vão comprar? Tá? Então, gente, a primeira coisa que a gente teria que lembrar também, ó, a gente já sabe, né, que um centímetro cúbico aqui, ele está sendo equivalente a um grama. Mas um centímetro cúbico também, gente, é o quê? Igual a um ml. Por quê? Vocês lembram que a gente acabou de ver até, né, que um litro equivale a realmente um decímetro cúbico? Vocês lembram que a gente acabou de fazer um exercício assim? Tá vendo como os exercícios são parecidos? E isso é da mesma prova, hein? Esse aqui lembra muito aquele da banheira que a gente acabou de fazer. É, tipo, muito parecido se vocês forem parar para pensar. Tá? Então, opa, tirei um ali. A primeira coisa que você poderia lembrar e tentar pensar, né, é que um centímetro cúbico também equivale a um ml. E aqui eles estão equivalendo a um grama. Tudo bem? Tá certo? E aí, vamos começar a colocar os dados que o exercício está nos dando, né? Ele diz que diariamente o remédio pode ser ministrado no máximo de 500 miligramas. Então, vamos lá escrever os dados do... Isso aqui é o que eu não sei o que ela está falando, tá? Então, no máximo 500 miligramas. 500 miligramas, gente, nada mais, nada menos, é 0,5 gramas. Tá certo? Faz sentido? Esse milho aqui, esse mzinha, como se a gente, tipo, dividisse por mil, né? Como se dividisse por mil para chegar em grama. Tudo bem? Então, a gente chega, a gente sabe, né? Isso aqui a gente tem que saber pelas trocas de unidade de medida mesmo, que 500 miligramas é igual a 0,5 gramas. Tá? Até aí? Tudo bem? E isso daqui, ele fala, né? Ó, 500 miligramas desse medicamento para cada 1 quilograma de massa do paciente. Então, a gente sabe que é recomendado o quê? 0,5 gramas, vou colocar o grama aqui, para 1 quilograma do paciente. O nosso paciente tem 20 quilogramas, né? E quantos gramas, então, esse paciente pode consumir no máximo por dia, tá? Que a gente tá falando por dia, temos que tomar cuidado aqui também. E aí, é simples, gente, é só resolver a nossa regrinha de 3. Tudo bem? Eu vou até colocar aqui para o... Eu vou colocar um pouquinho mais para o lado. Tudo bem? Gente, vocês viram que aqui eu só, até agora, eu só interpretei o que o anunciado tá falando. Eu não fiz nada de diferente do que o próprio anunciado tá falando, né? A única coisa são as unidades de medida que eu fui convertendo por... fui convertendo pelas unidades de medida que a gente já tá interpretado, tá? Então, até aqui, só interpretação. Agora, a gente vai para as nossas continhas. Multiplico em x ou em cruz, como vocês preferirem falar. Então, a gente chega aqui x, né? 1 vezes x dá x. x é igual a quê? 0,5 vezes 20. Isso daqui vai dar igual a 10. Certo? Então, o paciente poderia tomar no máximo, né? Que vai ser a dose desse paciente aqui, 10 gramas desse comprimido. Aí, normalmente, você chegou em 10 e você vai lá e marca a alternativa A. Será, gente? Mas, tome cuidado. Volta nas informações que a gente grifou. quanto tempo a criança vai ter que tomar o medicamento? Por um dia só? Não. Ó, fala, né, que a criança vai tomar o medicamento pelo período de 5 dias. Então, os pais, né, gente, tem que comprar o quê? 1, 1, né, tem que ver quanto que essa criança vai ter que tomar em 5 dias. Então, se ela tem 10 gramas em 1 dia, vou até colocar em parênteses aqui, 1 dia, se eu tenho 5 dias, é só o quê, gente? Multiplicar por 5, certo? Então, eu precisaria, no total, de 50 gramas do medicamento, né? Tudo certo? E lembra que a gente viu lá em cima, 1 centímetro cúbico equivale a 1 grama, segundo o próprio enunciado, né? Se 1 centímetro cúbico é igual ao ml, a gente chega também, né, que 150 gramas, nesse caso, equivalem a realmente 50 ml do medicamento. Assim, a alternativa B de bola. Tudo bem? B de bola, de antibiótico. Desse nosso exercício. Tá certo, gente? Já sabia desse começo? Arrasou, então. Entendeu, gente? Então, tomem cuidado, a gente tem essa mania mesmo de fazer uma continha, no primeiro resultado, a gente já quer marcar nas alternativas, mas, eu já rei muito por isso, entendeu? Eu sei que a gente tem essa tendência sempre de marcar aquele primeiro resultado que a gente vê, mas tomem cuidado, porque na linha acontece muito isso, de, tipo assim, ele te dá os dados tudo de um dia, mas fala, tipo assim, ai, quanto que vai gastar em uma semana? Opa, cuidado, que você vai ter que multiplicar. Ah, ele dá um dado de um dia e ele quer saber de três dias, ou até mesmo cinco dias que foi o que caiu aqui. Sempre vai aparecer, então, eu não tô te falando que vai aparecer uma questão que envolve os dias aí pra você multiplicar. Talvez não nesse formato, mas com certeza há algo que você tenha que pensar isso no final. E vai ter uma alternativa onde não considera os dias, que nem foi nesse caso que tinha o nosso dez ali. Tá certo? Mas vocês não vão errar, tudo bem? Ia gastar cinco horas, não ia, gente. É que aqui, eu falando, demora mais do que se vocês fizessem a prova. Na hora da prova é bem mais rápido do que eu explicando, né? Porque explicando a gente fala passo a passo, ler a questão, blá, blá, blá. Gente, pra quem perguntou, eu faço lá, eu tô fazendo questões da Enem agora porque o Enem tá próximo, mas depois eu vou fazer questões da Fulvesti, sim. Eu não tive tempo de preparar pra fazer da Unicamp, mas ano que vem se tudo der certo eu vou fazer da Unicamp também. Tá bom? Então, por enquanto, como o Enem tá perto, a gente faz as do Enem e depois a gente volta aí pra Fulvesti que vai acontecer em dezembro só, né? Gente, mas vai, essa aqui não era difícil. Vocês acharam difícil essa? Era só uma reguinha de três. E lembrando que eu vou postar essa live lá no meu canal no YouTube. Lá já tem, eu acho que mais de 20 lives resolvendo ao todo, né? Tem resolvendo o Enem, tem algumas lives resolvendo a Fulvesti, eu já fiz a Fulvesti nos últimos dois anos ou três anos, não lembro. Então, já tem lá os exercícios pra você ver. Tá? Bom, vamos pra próxima, gente. Pra próxima, é um exercicinho, opa, deixa eu subir, de gráfico. Lembra que eu falei pra vocês que normalmente, né? Normalmente, tem gráfico, tem tabela, não é um exercício difícil. Tudo bem? Então, fiquem tranquilos. Eu sei que tem um texto muito longo, mas esse exercício não é difícil de vocês resolverem. Tá? Tá meio pequena a questão, né? Vou aumentar um pouquinho aqui pra vocês. Então, vamos ler juntos esse exercício. Esse eu não vou ler o comando da questão, porque ele tá mais lá embaixo, pra não ter que ficar subindo e descendo, tá? Então, eu vou ler já aqui pra vocês. Agora, eu vou escolher um rosinho. Bom, vamos lá. O gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011. Então, aqui a gente tem realmente um gráfico, né? Que tá em unidades vendidas no eixo Y e no eixo X a gente tem os meses. Então, interpretando esse gráfico, a gente não lê o anunciado, mas a gente sabe, ó, que em julho aqui a gente teve uma venda de 700 unidades. Em agosto, 2.500. Em setembro também, 2.500. Tá na mesma linha aqui do nosso gráfico, né? Aqui, ó. Tá? Eu sei que em outubro a gente teve uma venda de 2.800. E em novembro, que é o último mês do nosso gráfico, de 2.700. Tudo bem? Até aqui, só batemos o olho no gráfico e estamos interpretando o que ele tá nos dizendo. Vamos descer, então, pra ver o que o exercício tá pedindo, né? O que o exercício quer. Deixa eu aumentar aqui também. E aí, ele fala assim, né? Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa em 2011, que ele vendeu só 700 peças, né? E que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2018 foi igual a... Então, ele tá dizendo que em dezembro de 2018... Opa! 2018 não, 2011. Não sei por que eu tirei 2018. foi igual a média... A média aritmética do número de unidades vendidas dos meses de julho a novembro. Uma média gigante, né? Mas ele fala que a quantidade vendida em dezembro vai ser a média aritmética de todos esses meses que o gráfico tá nos dando. Tá? Então, eu não tenho dezembro no gráfico, mas eu consigo descobrir eles a partir da média. Mas a gente já chega lá, ok? O gerente de vendas disse em uma reunião da diretoria que se essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivesse constante... Ó, isso aqui lembra um pouquinho aquela questão que a gente fez dos acidentes, né? Que fala de constância de decaimento. Mas, vocês vão ver. Se mantivesse constante nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores que julho de 2011 apenas no final de 2012. Tá? Ok. O diretor financiero rebateu imediatamente esse argumento mostrando que mantida a tendência isso já aconteceria em... Tudo bem? Você lê a questão inteira e você fica meu Deus, ferrou. Mas, calma, vamos fazer por partes que quando a gente faz por partes realmente fica mais fácil de você entender do que você lê a questão inteira. Tá? Então, vamos fazer por partes. Gente, eu quero descobrir quanto foi o mês de dezembro. Então, o mês de dezembro se aparecesse no gráfico estaria mais ou menos aqui no lugar do mês, né? Então, aqui seria dezembro. Tudo bem? O que a gente quer descobrir? E aí, diz pra gente que dezembro vai ser igual o quê? A média de todos esses meses, né? De julho até novembro. Então, a média, gente, eu preciso somar todos esses valores e dividir pela quantidade de valores que eu tô somando, né? Então, por exemplo, julho teve o quê? 700 vendas. 700 mais. Em agosto, teve 2.500. Em setembro, 2.500 também. Em outubro, 2.800. Mais. Em novembro, 2.700. Tudo bem? Isso tudo, gente... Deixa eu ver se tem uma reta aqui pra não ficar torto. Isso tudo dividido por 5, né? Porque foram 5 meses que eu tô considerando aí a minha média. Isso tudo dividido por 5. Fazendo essa sominha, gente, vai dar igual a 11.200. Essa sominha nem é tão difícil de fazer, né? Porque não tem... É tudo... Tem tudo zero. O zero é nosso aliado aí nesses momentos. Vou pegar de novo uma retinha aqui. Opa! Dividido por 5. Tudo bem? Isso daqui, gente, ó... Eu posso até simplificar um pouquinho a minha conta, mas tudo bem. Vou já dar um resultado aqui pra vocês, tá? Isso daqui vai ser igual a 2.240. Tá bom? Então, as vendas de dezembro foram iguais a 2.240. Então, ela estaria mais ou menos, se tivesse no gráfico, ela estaria aproximadamente aqui, assim. Tudo bem? Dezembro estaria mais ou menos aqui. Então, a gente tem uma queda, ó, de... Vou colocar de outra cor aqui pra destacar. A gente tem uma queda, né, de novembro pra dezembro aqui. Tudo bem? E eu quero descobrir quanto que foi essa queda, né, que o nosso gerente tá falando dela, né? Então, ó, vamos ver. De novembro pra dezembro a gente teve uma queda de quanto? Aí é só fazer a continha de subtração, né? 2.700 menos 2.240 que vai dar igual a 460. Tudo bem? 460. Tá certo? Ok? Então tá, gente. E aí, ó, vamos voltar no enunciado que tá falando, que agora faz mais sentido, né? A gente tava meio confuso aí o enunciado, mas agora ele faz sentido. Ele tá falando, né, que na reunião o gerente tinha apresentado que se a queda mantivesse constante, então nos outros meses também se manter constante, então cada mês descendo 460, 460, 460, ia chegar a pior, né, que julho, ou seja, pior do que 700 em venda só no final de 2012. E aí chega alguém e fala, tipo, não, vai ficar pior do que julho bem antes. Então vamos ver, ó, por exemplo, se a gente fosse pra janeiro, janeiro. Seria o quê? A quantidade de dezembro menos 460. Isso daqui daria o quê? Vou fazer a continha aqui, que são continhas fáceis só pra vocês entenderem. 2.240 menos 460. Daria, deixa eu pegar aqui minhas colinhas, gente, 1.780. Tá? Então em janeiro a gente teria uma venda de 1.780. Tá? Então, vamos lá, pra fevereiro. Ainda não, a gente quer quando chegar a menos que 700, porque a gente quer achar o mês que vai ser pior. Opa, gente, agora que eu vi que minha foto tá em cima do que eu tô escrevendo, hein? Subi a tela aqui. A gente quer achar um mês que vai ser pior que julho, né, que foi 700. Então vamos lá. A gente faz a mesma continha, né? Vamos subtrair de novo o 460. 1.780 menos 460. Tá? Isso aqui vai dar igual a 1.320. Tudo bem? Em março, gente, vamos ter 1.320 menos 460. Isso aqui vai dar 860. Opa, tamo quase, hein? A gente quer chegar em um valor menor que 700. Em abril. A gente já sabe que abril vai ser menos que 700, né? Menos, meio óbvio pra gente, gente, mas só pra gente formalizar aqui a continha, a gente vai chegar em 400, né? Opa, 400 já é melhor, menor que julho do ano passado, né? Então, quando a gente chegar em abril, vai ter uma venda pior do que teve em julho, que era de 700. Então, não vai ser no final, apenas no final de 2012, que nem o gerente a gente falou, né? Vai ser antes, bem antes, né? Porque vai ser logo em abril. D de dado. Tudo bem? E aí, o que vocês acharam dessa? Fácil, mais ou menos. Eu acho ela tranquilinha, hein, gente? Vamos combinar que não era. Difícil não, vai. Era tranquilinha. Você poderia fazer até essa conta um pouquinho mais direto, não precisava subtrair todos os meses. mas eu acho mais fácil pensando por essa de subtração. Até porque são continhas que são fáceis, senão demoraria muito tempo nessas contas. Então, se eu for fazer a prova, eu acho que eu resolveria dessa forma mesmo. Tá. Fácil até. Ok? Entenderam? Tudo bem? Então, aqui a gente só interpretou, só, né, gente? Aqui a gente interpretou o nosso gráfico e foi fazendo as continhas necessárias no exercício. Tudo bem? Não entendi por que ela diminuiu o valor de dezembro por 460 para descobrir o valor de janeiro. Ah, então, eu fiz isso, gente, eu tô subtraindo 460 porque no anunciado ele tá falando assim, ó, se essa redução do número de unidades vendida de novembro para dezembro, que foi quanto? A gente descobriu que essa redução foi 460. E ele fala, se essa redução se manter constante, ou seja, se essa redução permanecer a mesma no resto do ano, entendeu? Então, a gente vai ter a mesma redução até acabar a quantidade de stop. então, como se todo ano fosse reduzindo a mesma coisa, que é o 460. Vocês concordam comigo que essa questão parece muito a do número de acidentes que a gente fez agora? A gente acabou de fazer. E olha, tava na mesma prova. Tá vendo como as ideias são muito semelhantes? Isso, alguém até falou aí, ó, leu minha mente. É muito parecido com aquela que a gente foi substraindo de 50 e 50. Tudo bem que ela era bem mais lógica, né? Mas aqui, ela era um pouquinho mais trabalhosa, mas a ideia é a mesma. E isso é da mesma prova, né? Pode diminuir a tela? Como assim diminuir a tela, gente? Subir a tela, será? É isso? Não sei se era pra subir a tela, não sei como diminuir a tela. Vocês podem virar quem tá no celular, eu acho que no TikTok quando eu tô fazendo live assim, vocês conseguem virar, né? Ah, pra fazer print. Tá, vamos ver se eu sei fazer isso aqui, gente. Eu acho que não dá. Não consigo tirar o zoom dela. Tô tentando ir pra trás, mas acho que não tem opção. Tira sim, ó, o print aqui. Eu tiro até a minha foto por um tempinho, pera. Ai, não, não consigo tirar a minha foto, senão vai sumir. Ó, eu pôr a minha foto pra fora, aí você tira aqui, e aí eu vou descer pra vocês tirarem mais, peraí. Eu não sei tirar o zoom. Tudo bem? Pronto, tiro o print. Mas, gente, eu vou colocar esse exercício lá no meu canal, tá? Então, na verdade, eu vou colocar live lá no canal então vocês conseguem ver depois tudo por lá. Deixa eu arrumar minha foto de novo agora. Voltei. Bom, gente, vamos pra próxima, então? Deixa a foto. Sim, voltei com a minha foto, gente, era só pro pessoal tirar print porque eles estavam pedindo, mas já voltei. Eu vou postar a gravação da live lá no meu canal, então vocês conseguem ver e pausar a resolução por lá também, tá? Bom, gente, esse exercício aqui é aquela mesma ideia que eu falei. Vai cair continha de número decimal. Não tem como fugir. Tem muito exercício que você vai precisar fazer continha de número decimal. E esse daqui é um deles. Tudo bem? Então vamos ver aí o que o exercício tá pedindo para a gente. Colocar... Que cor agora? Vou botar pra um amarelo que eu não fiz ainda. Então, vamos lá. Um casal planejou uma viagem e definiu como teto para o gasto diário um valor até mil reais. Tudo bem? Mil reais. Ai, meu Deus, se esqueci ali. Até mil reais. Antes de decidir o destino da viagem, fizeram uma pesquisa sobre a taxa de câmbio vigente para as moedas de cinco países que desejavam visitar e também sobre as estimativas de gastos diários de cada um. Com o objetivo de escolher o destino que apresentasse o menor custo diário em real. Tudo bem? E aí, falando, o quadro mostra os resultados obtidos com a pesquisa realizada. Então, aqui a gente tem um quadro que fala o lugar, a taxa do câmbio e o gasto estimado diário. Tá? E aí, ele pergunta, né? Nessas condições, qual será o destino escolhido para a viagem? Ou seja, né? Aquele destino que tem o menor custo diário em real. E aí, teoricamente, vocês concordam comigo que eu precisaria fazer só uma multiplicação? Multiplicar sempre a taxa de câmbio pelos gastos diários. Mas, assim, se você tiver tempo no Enem, faz, né? Vocês percebem que todas as continhas aqui são com números decimais, então são continhas mais chatas. Mas, assim, se você tiver tempo sobrando na prova, é só você multiplicar esses cinco valores e você chega no valor que você quer. Mas, assim, a gente tem que tomar cuidado justamente com o tempo. Então, a gente pode tentar pensar e eliminar já alguns valores. Como eu quero o menor, o menor custo, eu já consigo eliminar algumas continhas e eu não perco tanto tempo fazendo muita conta. Mas, idealmente, esse exercício é literalmente só você multiplicar o gasto diário pela taxa de câmbio e aí você vai descobrir o valor em real. Tá vendo, gente? Não tem dúvida. Aqui é literalmente só fazer uma multiplicação. Mas, assim, vamos analisar cada uma para a gente ver formas de não ter que resolver cinco continhas. Tá? Então, vamos ver. Não sei dizer se é um macete, alguém perguntou de macete, né? Não sei dizer se isso é um macete, mas é uma forma de raciocínio, né? Ó, vamos lá. Lembra que a gente conversou, que a gente pode pensar em algumas aproximações? Ó, imagina que eu vou aproximar esse primeiro câmbio aqui por três reais e o meu gasto diário por trezentos. Se eu fizer trezentos vezes três, você concorda comigo que vai dar novecentos reais? E como eu tenho um pouquinho mais, né? Três vírgula quatorze e três vírgula quinze, esse resultado aqui, eu já sei que ele vai ser maior que novecentos. Concordam comigo? Vai ser maior que novecentos. Tá? Então, vamos analisar nesse estilo todas as minhas alternativas, porque daí assim eu consigo já eliminar. Como ele quer o menor custo, vocês vão perceber. Ó, vamos para o próximo. Esse daqui, eu poderia, tipo, vamos colocar aqui dois, vai. Tudo bem que dois jogou setenta e oito tá mais perto do três, né? Vamos colocar três, então, vai. Que tá bem mais perto do três aqui do dois. Vamos colocar três aqui. Tô aproximando. Um chute bem. E aqui quatrocentos. Tudo bem? Três vezes quatro dá doze. Três vezes quatrocentos daria alguma coisa mais do que mil, né? Daria mil e... Quase mil e duzentos aqui. Então, seria... Não sei... Não vou colocar que seria, tá? Porque às vezes não passa disso. Mas estaria mais ou menos próximo de mil e duzentos aqui. Ou seja, bem maior do que novecentos, né? Se eu quero menor valor, já meio que é impossível ser esse daqui dos Estados Unidos. Daria um valor muito mais caro, né? Então, vamos lá. Vamos para a Austrália. Se a gente vier a Austrália, ó. Dois vezes quatrocentos. Daria algo perto de oitocentos aqui, né? Tudo bem que tá ficando tudo bagunçado aqui. Deixa eu arrumar os meus valores. Dois vezes quatrocentos. Daria algo aproximado de oitocentos, né? Aqui eu só tô fazendo algumas observações. Então, aqui daria algo perto de oitocentos. Opa, aqui por enquanto é o menor até agora, né? É o menor. Vamos olhar aqui. Canadá. Canadá a gente também poderia aproximar aqui pra dois, aqui pra quatrocentos. Também ia chegar nessa ideia de oitocentos. Então, ó. Canadá e... E... A Austrália estão bem próximos. Então, aqui provavelmente a gente realmente vai ter que fazer uma conta pra conferir, né? E se a gente vai por último, ó. Se eu for aproximar aqui pra quatro e aqui pra trezentos... É a mesma ideia que a gente fez em cima, né? Também daria mais do que mil. Então, já não poderia ser. Tá vendo que com essa minha estratégia eu elimino três continhas pra fazer? Então, não teria como ser... Opa! Não teria como ser França porque a França dá novecentos e eu já sei que tem lugares que vão dar... Ai, meu Deus. Lugares que vão dar menos de novecentos. Então, já não poderia ser a França aqui. Na área minha reta, não tão reta. Não poderia ser os Estados Unidos porque os Estados Unidos vai dar até mais do que mil reais. E Reino Unido também não daria. Então, a gente fica entre Austrália e Canadá. E aí, pra gente conferir realmente aqui é melhor a gente fazer as continhas, tá? Pra gente não errar de bobeira. Então, ó. Vou fazer aqui da Austrália. Austrália e depois aqui do Canadá. Tá? E aí, é só fazer a multiplicação, ó. Quatrocentos vezes dois vírgula quatorze. Tá? Fazendo essa continha... Opa! Deixa eu fazer a mesma colinha. Aí, a gente vai chegar em oitocentos e cinquenta e seis. Oitocentos e cinquenta e seis. Fazendo a continha do Canadá. Quatrocentos e dez vezes dois vírgula um. Aí, a gente vai chegar em oitocentos e sessenta e um. Realmente, foram valores bem próximos, né? Então, por isso que realmente vale a pena a gente fazer uma continha. E a gente chega aqui, realmente, o menor custo dessas viagens seria pra Austrália. Austrália, que ela gastaria oitocentos e cinquenta e seis reais. Alternativa A de Austrália mesmo. Tudo bem? E aí, acharam fácil essa? Difícil? E assim, gente, por fazendo por aproximação e eliminando alguns valores, mas se na hora da prova você não se sentir seguro fazendo essas aproximações que eu fiz, tá tudo bem. Você pode resolver as continhas. Você vai levar um tempinho maior pra resolver o exercício. Então, se você quiser deixar pro final e resolver só se sobrar tempo, aí você pode realmente fazer as cinco continhas que você não vai demorar muito, mas assim, é mais chatinho de fazer. Às vezes, ter esse raciocínio de sempre aproximar valores pra ter uma estatística vale super a pena nesses exercícios do Enem. Tudo bem? Tudo certo? Então, vamos lá, gente. A gente tem, acho que, dois exercícios? Deixa eu ver aqui. Ah, é. Dois exercícios pra resolver. Bora lá. Tomar minha aguinha. Não sabia que daria certo aproximar assim. Obrigada. Sim, gente. Assim, né? Claro que se você for fazer uma questão aberta, não vale a pena você ficar aproximando porque você vai perder um tempinho. Mas você pode usar essa estratégia pra ir por eliminação, né? Se você quer o menor valor e fazendo uma aproximação você já vê que o valor vai passar desse menor, você já elimina ele. Então, isso é uma estratégia pra você sair de muitos exercícios. Então, né? Fica a dica aí pra vocês. Se vocês se sentirem seguros em aproximar, aproxima. Tudo bem? Dependendo do exercício. Tá? Vamos pra próxima? Então, gente, falta dois exercícios que eu trouxe pra hoje. Eles são bem tranquilinhos, então a gente vai terminar aí rápido. Esse exercício aqui é um exercício de geometria. E, gente, aparece muito, neném. Não sei se vocês lembram da outra live que eu fiz que também era sobre figuras, né? Tipo, quais faces aparecem na figura? Aparece muito, neném, esse estilo de questão. Tá? Não é difícil. O que é uma questão aberta? Questão aberta é aquela questão que você tem que escrever a solução. Não são questões de assinalar com A, B, C, D. São as questões que você coloca uma resposta, tem que ter a sua resolução. Que não é o caso do Enem. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Essa aqui não é difícil, não. Ela é fácil. E vai cair, com certeza, uma parecida. Talvez não... Assim, sempre vai cair uma questão perguntando as faces que estão ali, que estão aparecendo. É comum de ter. Mas vamos nessa. As luminárias para um laboratório de matemática serão fabricadas em forma de sólidos geométricos. Uma delas terá a forma de um tetraedro... Gente, eu vi isso na faculdade, sabia? O tetraedro truncado. E aqui, como a gente não sabe, ele explica para vocês o que é o tetraedro truncado. O que eu vi na faculdade o que é um tetraedro truncado, tá? Ele diz, né, que esse sólido é gerado a partir da secção paralela a cada uma das faces de um tetraedro regular. Tetraedro, a gente já sabe o que é, né? Que é justamente esse triângulozinho que está na nossa primeira imagem. para essa luminária, as secções serão feitas da maneira que em cada corte um terço das arestas selecionadas serão removidas. Uma dessas secções está indicada na figura. Então, eles vão fazer essa secção como se eles cortassem a pontinha em todas as vértices do nosso tetraedro. Tudo bem? Nosso tetraedro regular. Então, o que vai acontecer? A gente tem o primeiro corte, né, que foi esse mini triângulozinho que vai ficar vazio assim. E ele vai cortar dessa mesma forma nas outras vértices do nosso tetraedro. Opa, minha luz aqui bugou. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter o corte também, tá? Aqui a gente vai ter um corte também e aqui a gente vai ter um corte também. Concordam comigo? Então, nas três pontos teremos cortes. E aí ele pergunta, né, essa luminária terá por faces? Ele quer saber quais vão ser as figuras que vão aparecer nas faces da minha luminária. E se eu bater o olho aqui na minha segunda imagem, ó, aqui em cima, vocês concordam comigo que eu sei que isso aqui é um triângulo equilátero? Vocês conseguem visualizar um triângulo equilátero aqui? Por quê? Ele fala, né, que ele vai cortar um terço de toda a aresta. Então, cada ladinho do meu triângulo aqui vai ter o mesmo valor. Então, eu vou ter um triângulo equilátero já aqui em cima, triângulo equilátero, porque ele diz pra mim que ele tá cortando em partes iguais lá, equilátero. Tudo bem? E, gente, aqui eu tenho um, né, no topo, mas se eu sei que vai cortar em cada vértice um triângulo equilátero, eu vou ter o quê? Um aqui, um nesse vértice aqui que vai cortar, concordam comigo que aqui vai cortar? Então, eu vou ter outro triangulozinho aqui. É que não tá mostrando a figura, né? Mas, por exemplo, aqui nesse vértice eu vou cortar também, então eu vou ter três triângulos equiláteros e aqui nesse vértice eu vou cortar. Então, eu vou ter o quê? Quatro vezes o triângulo equilátero. Tá certo? Então, aí, gente, eu já mato algumas questões, ó. Como isso pode ser um triângulo equilátero já não dá pra ser AC, que fala que é um triângulo isósceles e nem AD, né? Então, eu já risco aí duas alternativas. Agora, vamos analisar o que sobra no meu no meu tetaedro. Ó, se eu tenho aqui em cima, ó, e eu cortei aqui, ó, vou molhar só uma face, essa primeira face. Vou até contornar de azul aqui pra vocês. O que que eu tenho? Eu tenho uma figura que tá meio irregular, né, porque meu desenho não tá tão bom, vocês conseguem ver aqui? Vou até deixar mais forte o azul. Nossa, tá bem torto, hein, gente? mas é só pra vocês entenderem, tô fazendo bem forte. Eu tenho o quê? Um lado, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu vou ter um hexácono, ok? Concordem comigo? Que eu vou ter um hexácono aqui. Hexácono. Tudo bem? Um hexácono. E quantas faces eu tenho? Agora eu vou apagar meu hexácono pra vocês verem aqui, tá? Isso não vai ficar horrível. Quantas faces eu tenho? Eu tenho o quê? Uma face aqui, né, que eu tô vendo. Eu vou ter uma face aqui. Eu vou ter uma terceira face que tá atrás, porque isso aqui tá em 3D, né? Pensa que é um teta-hédrio, tipo, como se fosse, não é um triângulo, né, mas como se fosse, é, uma pirâmide, né? Então eu tenho uma face aqui, uma face aqui, né, que tá atrás, que a gente não tá vendo. E eu vou ter uma face aqui embaixo, que tá no solo. Tudo bem? Então eu tenho quatro hexágonos. Cuidado pra vocês não esquecerem essa base que tá embaixo. Quando eu tava fazendo, eu esqueci dela também. Pensa que isso aqui tá em 3D, né? Tem fechando a nossa pirâmide e, teoricamente, a base do nosso teta-hédrio. Do solo. Não esqueçam do solo. Então é isso, gente. a gente chega que o nosso teta-hédrio truncado vai ter, nas faces, quatro triângulos equiláteros e quatro hexágonos. Vou colocar um S aqui. Tudo bem? Faz sentido pra vocês? Não era uma questão difícil, só tinha que saber essa ideia mesmo de... de faces de geometria, né? Então a alternativa A de arrasando no Enem. Tudo bem? Então, gente, normalmente teve um ano que saiu uma bem parecida também, mas falava mais de trapézio, que era até de uma das sete maravilhas do mundo. E é muito comum de aparecer perguntando sobre face, tá? Então fiquem atentos aí a esses exercícios. Bora pra última, então? Então hoje eu demorei até um pouquinho mais do que segunda-feira. Ah, alguém perguntou aí o que é um triângulo equilátero? Só vou responder rapidinho. Um triângulo equilátero é justamente um triângulo que tem todos os lados iguais. Ó, tentei desenhar o triângulo equilátero aqui. Talvez não esteja tão equilátero, mas dá pra entender, né? É onde todos os lados do meu triângulo são iguais. Ou todos os ângulos são iguais por consequência. Tudo bem? Triângulo exósceles. Só pra relembrar pra vocês, então. Bom, o triângulo equilátero é um triângulo que tem todos os lados iguais. Um triângulo isósceles... Nossa, ficou horrível ali. Pera, deixa eu desenhar pra vocês. Um triângulo isósceles, que também tinha nas alternativas... Nossa, tá parecendo um triângulo equilátero aqui também, né, gente? Calma, deixa eu melhorar meu desenho, senão vocês vão confundir. Um triângulo isósceles é aquele que tem... Ai, gente, não tá dando pra fazer um triângulo isósceles bom. Mas um triângulo isósceles é aquele que tem dois lados iguais e automaticamente, né, um lado diferente. Desisto, gente. Vou até fazer assim, né? Ó, dois lados iguais e um diferente. E um triângulo que não tem nenhum lado igual. Ó, deixa eu ver o que eu tô fazendo. Foge da perfeição. Gente, é, eu não vou nem desenhar os triângulos daqui porque senão eu não vou conseguir. Tudo bem? Vou apagar aqui. Mas um triângulo equilátero é um triângulo que tem todos os lados iguais. Gente, vamos pra última questão que vocês devem estar cansados de mim falando no ouvido de vocês. Bora pro último exercício de hoje. Pra fechar com chave de ouro e vocês conseguirem focar pra humanas que eu tô atrapalhando vocês, hein? Após o Fórum Nacional contra a Pirataria. Gente, calma, primeiro, deixa eu contextualizar, né? Esse exercício, ele, eu achei, tipo assim, pode ter gente que vai considerar ele difícil, vocês me falem depois que vocês acharem. Mas eu achei ele também muito parecido com uma ideia de interpretação. Então, se você conseguisse interpretar esse exercício, você conseguia resolver ele tranquilamente. Então, por isso que eu classifiquei ele como fácil e simples de serem feitos. E aí, vocês me dizem aí no final o que vocês acharam. E pra quem não tá perguntando, a gente tá no último exercício de hoje. Essa live tá sendo gravada, então amanhã eu já vou postar lá no meu canal no YouTube que chama A Menina da Matemática. Já tem todas as outras lives lá. E semana que vem, inclusive, já marquem aí, na segunda-feira eu já vou começar um, sei lá como fala, intensivo para o Enem. Eu vou fazer uma live provavelmente lá no meu canal pra testar o canal lá no YouTube. Também nesse mesmo horário. Então, já sabem aí que segunda-feira eu vou estar quase semana toda, vai. Eu vou tentar todos os dias menos quinta que eu não vou poder fazer várias lives pra vocês com vários exercícios. Tudo bem? Então, vamos pro último de hoje. Após o Fórum Nacional Contra a Pirataria incluir a linha de autopeças em campanha veiculada contra falsificação, as agências fiscalizadoras divulgaram que os cinco principais produtos de autopeças falsificados são rolamento, pastilha de freio, caixa de direção, catalisador e amortecedor. Após uma grande apreensão, as peças falsas foram cadastradas utilizando as codificações. Então, né, cada peça falsa eles colocavam um número. Então, um significa rolamento, dois, pastilha de freio, três, caixa de direção, quatro, catalisador e cinco, amortecedor. E aí ele fala, né, que ao final obteve uma sequência. Então, ele coloca uma sequência de número aí. Cinco, quatro, três, blá, 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 e por aí vai. E aí ele fala, né, que representa um padrão, opa, representa um padrão de formação que consiste na repetição de um bloco de números. Então, aqui ele está te dando uma ideia do que vai acontecer. Às vezes você bate o olho nessa sequência e você acha que realmente está no aleatório, né, não tem repetição. Mas o exercício está te forçando a observar justamente essa repetição. que fala que tem uma repetição de um bloco de números. Essa sequência descreve a ordem em que os produtos aprendidos foram cadastrados. E aí ele pergunta, né, o termo, né, não sei dizer nem esse número aqui em ordinal, mas o item que tiver cadastrado na posição 2015 foi 1. bom, primeiro eu preciso observar os meus valores e identificar onde está a minha sequência, né. Então, vamos lá, ó. A nossa sequência começa aqui com o número 5. Tá, então, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 4, aí volta. 5, 4, 3, 2, 1, opa. Então, aqui, ó, a gente tem uma sequência. 5, 4, 3, 2, 1, aí vem 2, 3, 4, e aqui você percebe que vai começar a repetir. Então, de novo, vamos ver, ó, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, e aqui de novo, ó, de novo a gente vai ter mais uma repetição. Então, ó, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, e por aí vai, tá? Então, vocês perceberam que eu tenho uma sequência de quantos blocos, né, de quantos elementos? Eu posso até considerar, ó, esse aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho uma sequência fixa de 8 números, tá? Uma repetição de um bloco de 8 números, tá bem? Então, um bloco fechado, que a gente vai ter sempre um ciclo, né, nesses números, tá? E se eu quero descobrir a posição 2015, o que eu posso fazer? Vocês concordam comigo que eu posso descobrir quantas vezes esse bloco, essa sequência completa, cabe em 2015? Eu vou descobrir quantos blocos inteiros eu vou ter lá. E vai sobrar um resto. Que esse resto, justamente, é o que eu vou procurar. Concordam comigo? Então, vamos lá, ó. 2015. Eu quero saber quantas vezes esse bloco inteiro, né, de 8 números, cabe aqui dentro. Então, a gente só fazia a continha, né? 20 dividido por 8. Vai dar 2, sobra 4, desce 1. dá 5, 5 vezes 8 dá 40, sobra 1. Desce o 5. Aqui vai dar 1, né? 1 vezes 8 dá 8, sobra 7, tá? Então, ó, eu cheguei que eu vou ter a minha sequência inteira 251 vezes. e vai faltar, né, 7 pra eu ter mais uma sequência. Opa, e que número tá na minha posição 7? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ó, eu vou parar, né, nessa minha posição bem aqui, na posição 7 da minha sequência, que é o número 3. Assim, eu chego que é a caixa da direção. alternativa E de Enem. E é só isso, gente. E aí? O que vocês acharam? Fácil, difícil? Fiquem atentos, porque a gente bate o olho, né, se realmente parece uma questão difícil, mas quando tiver essa ideia de sequência, vocês podem sempre resolver assim, né? Eu acho que é uma das formas mais fáceis de você lidar com essa sequência e posição de um número. Tudo bem? É como se você estivesse fazendo aquela ideia de PG, PA, né? Mas é bem mais simples, querendo ou não. Deixa eu ver o que eu estou falando. É mais simples quando você explica. Pois é, é mais simples. E se por acaso não sobrar nada? Gente, então, se não sobrar nada, seria, teoricamente, o último número aqui, né? Seria o último número da sequência. Pararia no final, né? Teria uma sequência completa, então pararia no último número, que seria, nesse caso, o 4. Tá? Não entendi o porquê de ser 7. Gente, então o 7 é o resto da minha continha. Tudo bem? Porque, ó, aqui a gente tem 15 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 8 dá 8, certo? 15 menos 8 sobra 7. Então, o 7 aqui é o resto da minha divisão. tá? É o que resta aqui. Tudo bem? E o 250 é o meu resultado, né? Quantas vezes o 8, ou seja, quantas vezes a sequência de outros 8 números aparece nessa minha posição. Tudo bem? Não poderia continuar dividindo? Gente, você pode, mas, nesse caso, não vai, você não quer saber quanto dá em decimal, né? Você quer saber aonde vai parar na posição. Então, você pode continuar dividindo, mas, nesse caso, o resto era importante para você. Tudo bem? Se ele quiser saber quanto que é essa divisão, aí sim, você continuava dividindo e ia chegar em um valor decimal, né? Mas, não é o caso aqui. A gente não quer saber quanto dá essa continha, a gente só quer saber aonde que vai parar, né? Qual o item que vai estar na posição 2015. tudo bem? Então, sempre quando tiver uma questão, assim, de posição, de sequência, você pode resolver dessa forma, tá? E lembrando que eu vou postar live lá no meu canal, então vocês conseguem rever aí, se forem preciso, tudo bem? Gente, é isso. Essas foram as questões que eu peguei hoje. se vocês quiserem, sintam a vontade pra ir lá no canal e ver os outros vídeos. E eu espero que tenha ajudado vocês um pouquinho. E logo, logo, temos mais.